De volta, Nelson. Ok, ok. Agora o irmão, suposto irmão da Anitta. Anitta teria descoberto um irmão mais velho por parte de pai. Será que realmente é? Mais velho do que ela, né? Mais velho do que ela. Anitta teria um irmão mais velho, fruto de outro relacionamento de seu pai. Pai Nito, como é conhecido, teria tido um filho antes mesmo de se casar com a mãe de Anitta. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, a história foi contada a ela por um parente próximo do suposto filho. Com isso, a colunista resolveu apurar os fatos e afirmou que pai Nito teria sim efetivamente se envolvido com uma moça que garante que Mauro Machado, verdadeiro nome do pai de Anitta, é o pai de seu filho. Ainda segundo Fábia, o rapaz, que não tem sua identidade revelada, teria 31 anos, seria integrante do Exército Brasileiro e até seria parecido com Anitta e Renan. Aliás, dependendo do desenrolar dessa história, pode ser então que pai Nito seja até avô, já que o rapaz tem uma filha pequena. Fábia conta ainda que nada se fala sobre testes de paternidade, porém, revela que a família da cantora se manifestou e deram a entender que, caso seja comprovado, acolherão o rapaz como membro. Tudo ainda não passa de suposição, mas uma coisa é fato. Pai Nito se tornou um sucesso! Depois de aparecer em alguns vídeos ao lado da filha famosa e tecer comentários divertidíssimos nas fotos de Anitta, o próprio Mauro acabou se tornando uma celebridade querida por todos. E, inclusive, o sucesso foi tanto que pai Nito virou uma espécie de comentarista no novo programa da cantora em um canal fechado. Pai, responde aí pra gente. Olha, a melhor técnica é um beijo bem gostoso. Eu gosto dele. Cara, é o que eu mais... Ele é nossa Laura Miller, né? A pessoa tem que ter pegada, entendeu? E tem um beijo gostoso. Sem falar que sua conta no Instagram acumula quase 700 mil seguidores. Agora resta esperarmos pra vermos o desenrolar dessa história. Mas, enquanto isso, Anitta segue sendo Anitta. Exibindo esse bumbum espetacular que tem, Anitta aparece de calcinha fio dental em Los Angeles, deitadona na cama, olhando o celular, exibindo suas madeixas trançadas. E seguindo assim, maravilhosa como sempre, parecendo nem se preocupar com nada. Ok, ok. Agora vamos ver o outro lado dessa situação toda. Lisa Gomes, o que é que só você sabe? O pai Nito, como está sendo conhecido o pai da Anitta, esse negócio aí de filho, mais um filho, mais um irmão pra Anitta, como é que fica essa história? Pois é, Nelson Rubens, tal pai, tal filha, né? Tal filho, tal pai. Anitta, possivelmente, teria um irmão, sim. E essa história, quem descobriu toda essa história foi a colunista Fábio Oliveira. Nós entramos em contato com a colunista que conversou com a gente agora há pouco e falou exatamente o seguinte, que ela estava há duas semanas com essa história. Ela entrou em contato com o pai Nito, conversou com ele, que não queria, ele não queria, de hipótese alguma, que essa história viesse a público, ele não queria que a família ficasse magoada com essa história, né? Mas aí a jornalista revelou que, no primeiro momento, ele ficou muito nervoso, ficou muito tenso com tudo isso e não sabia dessa história. E, abre aspas, segundo o que a colunista nos falou exatamente agora, pai Nito não sabia que esse rapaz existia, fui eu que o coloquei na vida dele, disse Fábia. No início, como eu tinha comentado, ele não queria que essa história viesse à tona, mas será, Flávia Noronha, que esse irmão da Anitta é tão parecido a si mesmo? Porque, segundo o Fábia, quem trouxe essa história, quem levou essa história para ela, foi alguém próximo da família. O rapaz, ele não quer nada. Há dois anos que vem circulando essa história na família e ele nunca procurou pela cantora. Então, teria sido uma traição mesmo, né? É isso, o fato é esse. Possivelmente uma traição, não podemos dizer que foi uma traição, mas possivelmente sim, com uma suposta. Não houve traição, ele era solteiro, Ah, foi antes de casar, foi antes de casar, o nosso diretor Fábio Matinho está falando que foi antes de casar. Então, tá, eu fiquei confusa, então, tá bom, então foi antes de se casar, e aí ele não contou para ninguém essa história. Existe essa história que você nos falou agora, que você acabou de falar, essa dúvida que você tinha, também circula na internet, Flávia. Foi até bom você comentar, porque eu vi sim alguns sites falando sobre isso, tá? Inclusive no Instagram, que o pai Nito teria traído sim a esposa, tá? Foi até bom você ter tocado nesse ponto, mas foi quando ele ainda era solteiro. É, a gente está pensando por quê? A Anitta tem 25, o moço tem 31, então foi antes da Anitta, antes dele ter a Anitta, então foi, teria sido, então... Ele nem conhecia a mãe da Anitta. Então a gente está fazendo essas contas, assim, então deve ter sido, então... Então a matemática não bate. Pela matemática, né? Pela matemática, então deve ter sido antes de Anitta. Agora, para comprovar, tem o DNA, né? Então, e Anitta, você acha que ela nem sonha com isso, ou ela já sabe? Eu acho que ela, eu acho que ela, no fundo, no fundo, no fundo, acho que a Anitta já sabia, mas quem sabe a gente não consegue fazer esse encontro aí dos possíveis, né? Possíveis irmãos, né? Será que a Anitta tem essa curiosidade? Porque ficou essa curiosidade agora para todo mundo. Será que é irmão mesmo da Anitta? Será que esse DNA vai ser feito? Vai ser feito a escondidas e depois vai ser levado a público? Será que a Anitta vai apresentar esse irmão se de fato for realmente irmão dela, né? Da cantora? Toda essa curiosidade está rondando na família, na gente e nas redes sociais também. Não vai acontecer, às vezes não tem contato e nunca vai ter, né? Porque não é porque é irmão tem que ter contato também, né? Ok, ok. Mandou bem, Elisa. Zé.